Bom dia, galerinha! Então, hoje é aniversário do meu primo Ogen, e aí eu tô fazendo uma surpresinha pra ele, espremi a laranja aqui na mão, porque se eu ligar o negócio ele vai desconfiar, ele vai acabar a surpresa, né? Então eu tô fazendo uma das coisas que ele mais gosta, vamos lá, suco de laranja, ó, aqui tá o suco pronto, aí eu vou colocar esse canudo, que ele pediu pra comprar pra fazer um vídeo pro YouTube, que esse YouTube nunca sai, né? Aí eu vou fazer uma decoraçãozinha, que ele adora fazer pra mim e pro Marcos, quando a gente pede água pra ele. Aqui do lado eu tô fazendo mini panquecas, que ele gosta com mel. Ignore a bagunça lá atrás, porque ontem foi dia de compra, então eu higienizei, tá ali secando. E aqui tá a nossa surpresa, agora eu vou levar pra ele, agora eu vou levar pra ele. Ai, não pode faltar o meu. Ai, meu Deus. Eu tenho uma tapa de café da manhã, mas eu vou usar essa aqui. Amores, esse vídeo, eu iria fazer ele se descontraído com vocês e tal, Porém, a Maria Alice tá vendo desenhar a sala, se eu desligar ela vai chorar, então eu não vou poder, eu vou ter que narrar o vídeo, tá bom? Então eu vou narrar daqui pra frente. Ah, antes de começar a narrar, eu vou falar pra vocês, isso aqui não é chantilly normal, isso aqui é uma mousse de leite ninho, praticamente, que eu cobri os cupcakes que eu tinha de encomenda hoje, tá bom? Então vamos lá, eu assei as nossas massinhas separadas e vou colocar aqui, vou molhar com a nossa calda. Esse bolo do Maurício hoje, ele tem tudo que a pessoa que tá querendo perder um pezinho, eliminar um quilinho, não pode comer. Mas o aniversário é dele, né gente? Então se o aniversário é dele, a gente vai fazer como ele quer. Ele, sabe o que ele queria? Ele queria que eu cobrisse o bolo todinho de... Ele desenhando, né? Queria que eu cobrisse o bolo todinho, depois de decorado, depois de montado, com brigadeiro e depois viesse com cor, porque ele queria muito cor. Aí eu falei pra ele, filho, deixa que a mamãe vai bolar um negócio com você. O pai dele levou ele na rua rapidinho, porque tem três meses que eles não saem aqui de casa. Aí eu acho que eu vou cortar o cabelo. Olha isso, gente. Olha isso. Aí eu vou montar... A decoração vai ficar por minha conta. Então eu gosto sempre de colocar o bolo pra entrega. Eu gosto de colocar sempre... É... Eu gosto de colocar sempre... Esse bolo, gente, não vai ficar com aquela cobertura grossa, igual ficaria se fosse com um cliente. Como eu falei pra vocês, é um bolo que eu vou botar pouco recheio. Até porque ele ainda quer Nutella aqui em cima ainda, né? Então eu vou ter que colocar. Ele mandou colocar bastante. Mas como eu já venho comendo agora, eu não vou colocar bastante, porque assim eu posso comer um pedacinho. Não vou colocar também. Essa quantidade todinha aqui de brigadeiro vai toda nesse bolo. Quando é encomenda, entendeu? Porém, eu não quero. Então, gente, eu não queria engordar, né? Mas eu tô pensando que o bolo é dele. Então eu vou colocar mais um pouquinho de creme de avelã. Tchau, tchau. 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 E aí 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 pra ficar legal pra ficar legal o bolinho do Maurício olha até que eu gostei, tá? gostei e eu acho que quando ele vê ele vai ficar feliz porque eu consegui colocar as cores que ele queria consegui manter o granulado com o brigadeiro dele e é isso, gente tá tortinho aqui, eu acho e é isso ai, eu amei, é muito fofo pena que eu tô sem um lugar bom pra tirar foto mas já tô pra fazer uma aqui pegar uma caixa aqui pra fazer o tal do estúdio fotográfico caseiro olha, gente amei, gente amei mesmo amei mesmo, 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 mesmo olha isso claro, né? que não tá tão trabalhado assim aqui no final sempre fica o finalzinho da espátula que é normal, né? e eu tive que fazer correndo, né? porque a Alice nesse meio tempo inventou fazer um montão de coisa amei detalhe, galera essa cor e essa tá no tema e eu não tinha em casa essa aqui é o azul com a gota de de vermelho e esse aqui é o amarelo com gota de azul certo? se você tem mais de um filho com certeza tem a caixa da festa que vive bagunçada em casa não tem? fala a verdade é então, meus amores tirei uma foto do bolo espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom? se gostou deixa aquele like se inscreva no canal e me segue lá no Instagram beijo, beijo, beijo tchau, tchau, tchau